Olá, chicos e chicas, bem-vindos à La Clássica Espanhola de hoje, professora Leda Jane, aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo no canal 10.2. E antes da gente começar a nossa aula de hoje, que vai falar de leyendas e mitos, tá? De lendas e mitos, mais um trechinho para vocês conhecerem as lendas e mitos dos diversos países que falam o espanhol, dos diversos países hispanohablantes. Eu quero chamar vocês, convidar para vocês nos seguirem lá no Instagram, arroba plataforma Gonçalves Dias, e também assistir nossas aulas no YouTube, tudo que vocês assistem aqui, assistem em tempo real, e também fica gravado lá e muitas atividades, apostilas, reforçando a aula que a gente está dando aqui para vocês. Para quem não tem tempo de estar na televisão, paradinho lá, pode ouvir no Spotify, e também na Rádio Timbira, 1290 MHz, todo dia, das 16 às 17, tem o programa hashtag Fica em Casa Aprendendo. Então, galera, não tem desculpa para não aprender, para não estudar, e vamos comigo, vem para cá, vamos falar de mais um pouco de manifestações culturales, manifestaciones culturales de espanhol, mitos e lendas, mitos e legendas. Então, vamos primeiro saber o que é uma lenda, reforçar, recobrar as memórias de vocês, que vocês já sabem o que significa. Então, uma lenda é uma narrativa que começou por ser transmitida oralmente, de geração em geração, com a intenção de explicar fenômenos misteriosos ou sobrenaturais, relacionados com fatos verídicos ou históricos. Embora uma grande parte dos casos seja produto resultante da imaginação humana, há lendas que, de fato, podem ser verdadeiras. Cada povo tem as suas lendas que, com o decorrer do tempo, começaram a ser registradas. No entanto, uma vez que eram transmitidas através da fala, era possível obter diversas versões sobre a mesma lenda, sem que houvesse uma errada. Aí eu vou dar uma pausa aqui, e nós vamos falar um pouquinho dessa questão da transmissão da lenda. Lembram daquela brincadeira que a gente faz, geralmente, quando é criança, ou até mesmo na escola, no ensino fundamental, telefone sem fio? Pois é. Lembra um outro termo bem conhecido de vocês? Fuxico? Fofoca? Pois é. A transmissão da lenda, ela vai mais ou menos dessa forma. Quando você faz uma brincadeira do telefone sem fio, você faz uma fila indiana, e a primeira pessoa conta um segredo para a segunda da fila, que vai reproduzindo até o último da fila. E aí você pergunta para o último da fila qual foi a mensagem que chegou lá. Chega totalmente diferente, com algumas características da mensagem original do primeiro da fila. Então, a lenda, como ela era transmitida dessa forma, oralmente, ela foi tendo diversas versões. Aqui nós temos inúmeras lendas e versões diversas dela. Então, tem a lenda da serpente, que a maioria diz, conta-se as primeiras, que a cabeça está embaixo da igreja de São Pantaleão, lá no centro, e que o rabo termina lá embaixo da biblioteca, da biblioteca municipal que fica na Praça Deodoro. E que ela se enrola por toda a cidade. Quando foi colocado lá na Lagoa da Jansen uma serpente, houve boatos de que foi colocado lá, porque tinha um pedaço da serpente ainda por lá. E agora nós temos aquela bela estrutura da serpente lá na litorânea. Então, ou seja, nós estamos, nós somos uma ilha que estamos em cima de uma serpente enorme, muito enrolada, para todos os lados. Falava-se também, e são histórias que eu ouvi muito, que eu ouvi bastante, que estou reproduzindo. Então, que ali no mercado central tem a fonte das pedras, e que as galerias que tem embaixo da fonte da pedra são túneis que vão até a fonte do Ribeirão, por onde esta serpente passaria. Mas também tem a história de que por ali fugiam os guerreiros, fugindo das guerras que tinham na época histórica, que teve espanhóis, portugueses, todo mundo por aqui brigando pela nossa bela ilha. Então, assim como a fofoca, o fuxico e o telefone sem fio se dissemina, assim também as lindas. Então, óbvio que tem uma base histórica para todas essas lindas. E é o que nós vamos ver aqui, falando das lindas que são conhecidas na Espanha. Então, segundo, sendo a Espanha um país com uma cultura historicamente diversa, devido às suas regiões, apresenta as mais variadas histórias e lendas, que atualmente continuam a ser divulgadas no México, principalmente o México e Colômbia. Mesmo que tenham surgido há séculos, assim sendo, aqui serão divulgadas algumas lendas espanholas de diferentes regiões. E é muito interessante porque as lendas fazem parte da cultura de um povo. As nossas lendas aqui, de São Luís, de São José de Ibomar, da Raposa, dos municípios aqui próximos, todas elas fazem parte da cultura. As nossas crianças estudam sobre essas lendas, conhecem essa história, lá no ensino fundamental menor. Eu me lembro quando era pequena, que faltava energia muito no interior que eu morava, e a gente sentava na porta à noite para ficar esperando a energia voltar, e se falava, se conversava, os mais velhos ficavam falando. Eu lembro de ter sentido medo da mula sem cabeça, de ter sentido medo porque tinha um gorila grande que hoje, depois de já bem adulta, foi na época do primeiro filme King Kong, então, sem energia, falava, a gente chegava a idealizar nós, crianças, imaginar aquela imagem daquele macaco enorme chegando. Então, quando as árvores do quintal do meu avô sacudiam, a gente ficava desesperado. Então, são lendas que a gente vai, histórias e lendas que a gente vai ouvindo, e que a nossa imaginação vai criando os cenários, e que é interessante, por isso é bom a gente ler, porque a gente lê, a gente viaja, a gente conhece o mundo inteiro. Ouvindo uma lenda, a gente também se teletransporta para esses episódios heróicos. Então, o barco de arroz, é a primeira lenda que nós vamos falar hoje, o barco del arroz. Existe uma lenda que originou a expressão espanhola, mas perdido que barco de arroz, bastante usada na zona sul da Andaluzia. O barco del arroz é o nome dado a um conjunto de lendas urbanas, abordadas principalmente em Andaluzia e Extremadura. Os protagonistas desta narrativa são os barcos carregados de arroz, que desapareceram misteriosamente, sem chegar ao seu destino durante várias décadas. O último barco, o Eichhorn, desapareceu dia 27 de fevereiro de 1994, 27 anos, não tendo chegado ao porto de Sevilha. Então, observem que não é tão antiga essa lenda. Ela vem lá dos antigos e ela termina em 1994, ainda no século passado, não é tão antiga assim. Aqui eu tenho a imagem do suposto barco de arroz, e que vocês podem encontrar facilmente no Google, a lenda e algumas imagens. Então, ele desaparece no mar, ninguém sabe se afundou, ninguém sabe se não afundou, ou simplesmente ele apagou, sumiu na fumaça como mágica. Na década de 1940, um barco argentino carregado de arroz foi enviado até a Espanha com o objetivo de atenuar a fome que se fazia sentir, devido à recente guerra civil. O barco Alcatraz deveria desembarcar em tarifa, contudo, nunca chegou a aparecer, e como tal, começaram a criar-se histórias misteriosas e míticas, não obstante outras versões. A mais divulgada é a de que um barco se perdeu ou afundou pelo que surgiu o mitificado provérbio. Outra lenda que nós vamos falar e vamos conhecer hoje é o filho de Guzmán, o bom, Guzmán el Bueno. Alonso Pérez de Guzmán, conhecido como Guzmán el Bueno, foi um nobre e leal nascido no século XIII, ao qual o rei Sancho IV confiou a defesa de tarifa. Tarifa era uma cidade. Depois de este ter sido ameaçado pelas tropas do infante Don Juan, quem já ouviu falar de Don Juan nas histórias, né? Como Guzmán não entregou o castelo, o exército inimigo sequestrou o filho dele e ameaçou-o que iria cortar-lhe a garganta de seu filho nos portões da fortaleza. De acordo com a lenda, Guzmán el Bueno lançou uma faca do seu castelo para matar o seu próprio filho, antes que o mesmo demonstrasse as suas fraquezas perante as ameaças do inimigo. Essa lenda do Guzmán el Bueno, ela não tem uma veracidade comprovada como a anterior que nós vimos. realmente os navios partiram do porto em destino à Espanha, tá? Essa aqui ela não tem. Essa aqui é uma lenda que foi divulgada, ouvida, mas presenciada, ninguém comprovou. Fonte de Célia, Fuente de Célia. Então, em Célia, que é uma província, tá? Na província, que é uma cidade que fica na província de Teruel, na região de Aragão, reza a lenda que a cada altura a fonte que fornecia água para a localidade secou. A dada altura, uma certa altura da história, essa fonte que fornecia água para essa localidade secou. Apesar de haver a hipótese de tal evento ter ocorrido devido à destruição de um arqueduto romano, de um arqueduto romano, e não se sabe qual foi o motivo concreto dessa escassez da fonte. Os templários, já desesperados, à procura de água, descobriram um documento no qual era descrito que naquele local, assim como no mesmo caminho, existia uma fonte com a forma de uma jarra. Para ver esta fonte, era apenas necessário retirar a pedra que a tapava, e desta forma conseguiriam encontrar água a sete côvados de profundidade, a medida para baixo para localizar. A fonte, ela tinha um formato de jarra, que seria mais ou menos isso aqui, com a alça, porque a jarra tem a alça. É uma jarra que a gente pode ver a imagem muito representada no Egito. Tinha umas jarras assim, que é mais ou menos nesse formato que fala da questão dessa lenda da fonte de cela. Outra lenda interessante são os amantes de Teruel. Vocês estão observando essa imagem aqui, de pedra, essa escultura? Vamos conhecer essa história? Los amantes de Teruel. No século XIII, na cidade de Teruel, em Espanha, viviam dois jovens chamados Juan Diego de Marcília e Isabel de Segura. Os jovens eram namorados, eram nobios e estavam juntos desde um baile de inverno. Isabel era descendente de uma família muito rica e abastada. Mas, por sua vez, Diego era o segundo filho de uma família modesta. Uma história bem comum, né, gente? A família de Isabel não tinha intenções de autorizar o casamento entre ambos. Contudo, o pai de Isabel deu um prazo de cinco anos com o propósito de Diego enriquecer e casar com ela. Desta forma, Diego decide ir para a Guerra das Cruzadas com o objetivo de enriquecer. Durante a ausência de Diego, o pai de Isabel insistiu diversas vezes para que a sua filha casasse com o abastado Pedro Fernandes de Azagra, rico, né? Ela recusou esta proposta durante muito tempo. Contudo, com o prazo dado a Diego em vias de expirar, Isabel reconsidera a proposta do seu pai e acaba por se casar com o pretendente proposto pelo seu pai. Poucas horas após o casamento de Isabel, Diego volta à cidade de Turiel. Uma vez que chega à cidade, foi informado do casamento da sua amada e decidiu ir ao encontro de Isabel para ouvir sua versão. Quando Diego se encontra com Isabel, completamente desesperado e angustiado, pede-lhe um último beijo antes de partir. Contudo, Isabel recusou beijá-lo, uma vez que tinha um compromisso com o outro homem. Diego não suportou a dor, a tristeza, o desespero e a angústia e caiu morto aos pés de sua amada. Após o sucedido, Isabel decide contar a seu marido o que aconteceu. Enquanto o marido ficou com receio de ser acusado de assassinato, Isabel começou a sentir remorsos e sentir-se culpada pela morte do seu amado. A jovem decidiu, então, beijar Diego antes que ele fosse enterrado, como prova do amor que ainda sentia por ele. Isabel foi à igreja de São Pedro onde se encontrava o cadáver e o beijo foi tão ardente que também ela caiu morta ao seu lado. Após saber do sucedido, o marido de Isabel contou a história de amor entre os dois jovens que por decisão unânime foram enterrados juntos na igreja de São Pedro. Essa história que possui todos os ingredientes de uma lenda medieval realmente ocorreu e lembra uma história também muito conhecida, Romeu e Julieta. Os restos dos amantes foram encontrados na igreja em 1555. Então, é uma história muito emocionante, bonita e que tem associações, a gente relembra um pouco também a história de Romeu e Julieta. E também é muito comum essa história de uma pessoa rica com uma pessoa pobre, aí tem aquela situação toda familiar. Então, essa é uma lenda real. O carro da morte, o carro de la muerte, não confundir com a lenda que nós já contamos aqui, La Careta na água. Vamos ver porquê. O carro da morte é conhecido por sobrevoar os céus espanhóis à procura de moribundos a fim de recolher as suas almas. é conduzido pela última pessoa falecida na paróquia mais próxima. No entanto, existe também uma versão que alega que são os cavalos invisíveis que o guiam por vagos caminhos e que graças às rodas de cortiça não faz barulho durante o caminho. Apenas a expressão andai de dia que la noche é mia evidencia a presença de guesquia. Então, a la carreta na água que nós já falamos aqui é um carro feito de madeira com rodas que fazem barulho e ela é guiada por esqueletos. Então, há essa diferença. Embora também seja conhecida como carro da morte. Já essa aqui, el carro de la muerte, ele tem uma outra característica. Por isso que eu estou dizendo para vocês não confundirem. Olentzero é uma das figuras míticas mais adoradas pelas crianças, especialmente na época natalícia. Olentzero é a personagem de uma história que, embora tendo adquirido as variadas versões, nunca foi esquecida, tendo perdurado durante muitos séculos. O País Basco e Navarra são as comunidades que mais se relacionam com esta lenda, exibindo atualmente um desfile natalício alusivo ao Olentezeiro. É uma figura natalina. Essa é a história lendária de um senhor que trabalha com carvão e vive numa cabana na montanha durante todo o ano. Na véspera de Natal, quando todos se deitam para dormir, Olentezeiro entra pelas chaminés a fim de deixar lá alguns presentes. Parece com a história de quem? Papai Noel, né, gente? El Silión del Diablo, que é a nossa última lenda. Então, A Poltrona do Diabo. No ano de 1550, Alfonso Rodríguez Guevara, famoso médico, que não é o Tchê, não é o Tchê Guevara, que aprendeu anatomia em Itália, chegou à cidade de Valladolid para lecionar um curso de anatomia na Universidade da Cidade. Um dos frequentadores do curso foi Andrés Teproasa, um homem português de 22 anos. Este jovem tinha uma má reputação na cidade, porque era judeu e, segundo alguns rumores, era necromante. Dizia-se também que ele tinha um porão em sua casa, onde, à noite, os vizinhos viam luzes misteriosas, ouviam gemidos e até o rio que passava por trás de sua casa começou a estar tingido de vermelho. essas luzes eram proporcionadas por uma cadeira que tinha nesse sótão e que, possivelmente, seria a cadeira do diabo, a poltrona do diabo. Por isso, essa história. Está certo? Então, vocês podem conhecer diversas outras lendas, são muitas, principalmente lendas urbanas. E eu desafio vocês, juntem o grupo de vocês, de amigos, e encenem essas lendas, que elas são curtinhas e são gostosas de encenar. Ficamos por aqui. Até luego. Tchau, tchau, tchau.